Eu sei que você fala por aí que não Jura que é de pedra o seu coração Mas na madrugada vem me procurar Eu era só um, assim, uma distração O meu corpo era sua diversão E o nosso combinado era de não ligar Mas tá cingindo falta da cama amarrotada Das roupas pela casa Do cheiro de amor no ar Do cheiro de amor no ar Caiu na madrugada e viu que tava errada Tá desesperada e louca pra me encontrar Vem, não bebe, vem me procurar Vem, não bebe, vem me procurar Eu sei que você fala por aí que não Jura que é de pedra o seu coração Mas na madrugada vem me procurar Eu era só um, assim, uma distração O meu corpo era sua diversão E o nosso combinado era de não ligar Mas tá cingindo falta da cama amarrotada Sofas pela casa Do cheiro de amor no ar Cheiro de amor no ar Caiu na madrugada e viu que tava errada Tá desesperada, louca pra me encontrar Então bebe, vem, vem me procurar Bebe, vem me procurar Bebe, vem me procurar Bebe, vem me procurar Bebe, vem me procurar Explodiu papai, explodiu mais uma Bebe, vem me procurar Cássio Vinícius, ao vivo pra vocês Valeu!